Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo família, é o seguinte, hoje eu comprei uma arminha de gel, tá ligado mano, que virou febre mano, febre, tá ligado, tá adulto usando, tá adolescente, tá criança, mano, tá uma bagunça mano, polícia tá proibindo, tá ligado, tá aparecendo no jornal, entendeu, mano, comprei, demorou, entendeu, mano, demorou pra mim comprar, mas comprei, entendeu, porque tá caro, bagulho caro, doido, mano, tem molecada atirando em veinha no meio da rua, atirando em morador de rua, entrando no mercado, saindo de bike armado, todo mundo jogando a arminha de gel pra cima, rapaziada, eu comprei aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês, rapaziada, eu lancei essa arma de gel aqui, ó, é uma pistola, tá ligado, groque, não sei o que lá, vou mostrar ela pra vocês, entendeu, tem muita munição aqui, rapaziada, munição azul, tem munição aqui também, ó, ó, mas essa daqui é amarela, rapaziada, ó, amarela, tá fazendo, tá fazendo, então, rapaziada, vou abrir aqui pra vocês, fazer um unbox, inbox, sei lá como que fala, é isso aí, entendeu, então, já deixa o like, se inscreva no canal, tá ligado, se vocês quiserem mais conteúdo com essa arminha, já comenta aí, vou mostrar ela pra vocês, vou mostrar o que que vem nela, entendeu, Vou mostrar tudo, rapaziada, esse balão eu comprei pro próximo vídeo, entendeu, então, já se inscreva aí, bora pro unbox, rapaziada, vou abrir a arminha aqui pra vocês, deixa eu tirar esse balde cheio de água aqui, mano, porque senão vai molhar a arma, tá ligado, se molhar a arma, vai estragar, tá ligado, Entendeu, eu não quero perder dinheiro, entendeu, 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 você entendeu, velho, ainda pra perder a arminha, vou perder o AdSense, vou fazer muito vídeo com ela pra vocês, rapaziada, não sei se tá no ângulo bom, se não tiver, editor, dá um ruzinho aí, Rapaziada, vem essa granada aqui, ó, quebrei, não foi de propósito, rapaziada, vem essa granadinha aqui pra colocar munição, tá ligado, tá, deixa aqui, vem, Tirar a arma já pra vocês, rapaziada, vem essa arma aqui, ó, uma pistola, uma groque na realidade, tem a pontinha laranja, já pensou passar perto da polícia com essa arma sem a ponta, quando você vê, tal, 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 tá ligado, aí ferrou, né, tropa, Ela não é de engatilhar aqui em cima, não tem carregador, quer ver, ó, rapaziada, a bateria dela é aqui, ó, bateria dela é aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês, ó, a bateria dela, tropa, tem que colocar pra carregar, ó, entendeu, Bem esse bagulhete aqui, ó, tropa, esqueci o nome, você coloca aqui, ó, entendeu, daí você coloca aqui em cima da arma, tá vendo, daí você começa a atirar, tá, 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 aqui, ó, tropa, ela não faz barulho porque não tá ligado, entendeu, pra prevenir, tá ligado, Bem, é um silenciador também, tropa, pra não fazer muito barulho, ó, quer ver, entendeu, silenciador, Bem, esse daqui, ó, tropa, as balinhas que grudam na parede, grudam em vidro, tá ligado, Daí vem uma bateria 2, segunda bateria, quando tiver descarregado uma, tem a outra, e vem o carregador também, deixa eu pegar pra vocês, Veio com esse carregador aqui, ó, tropa, entendeu, pra colocar na bateria, entendeu, e veio com as munição, rapaziada, mas lógico, não veio na garrafinha, veio só as bolinhas, entendeu, Então, rapaziada, vou fazer uns testes com a arma, fechou, deixa eu tirar o silenciador, que tá bem feito aqui, nós, é banhinho, Bora, rapaziada, fazer o teste, essa bebê partiu pro vídeo, Então, rapaziada, coloquei uma latinha lá, tá ligado, de brama, entendeu, tomei ontem, brincadeira, rapaziada, eu não bebo, Olha a distância que tá, rapaziada, olha a distância, vou deixar a câmera aqui, ó, olha a distância, Então, vou montar a arma aqui, já mostro pra vocês, fechou? Pra montar ela é bem fácil, rapaziada, você tem que fazer assim, ó, também Ó, só sem, ai, carai, que bateu o dedo, rapaziada, pra montar ela é bem fácil, você colocou aqui, ó, Travou, tira a granada, entendeu, vamos colocar umas bolinhas aqui dentro, Perdi três balas, entendeu, mano, vou deixar assim no limite, ó, entendeu, Você deita a arma, roda, não sei se eu uso o silenciador ou não, ó, fechou? Bora pro desafio, então, rapaziada, pra acertar a latinha lá, eu só vou com um tiro, só, eu não vou no modo rajada, Aí, acertei, mas não caiu, toma, carai, vamos ver se danificou a latinha, troca, Rapaziada, amassou a latinha, mano, amassou a latinha, aqui amassou também, troca, Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na câmera, ó, amassou aqui, ó, entendeu, amassou aqui, É bolinha de gel, não machuca, mas parece que o impacto dela é forte, troca, quando bate assim, Bora mais uma vez, Bora mais uma vez, rapaziada, ó, Só um tiro, um tec, ó, um tec, ó, troca, Nossa senhora, rapaziada, tem bolinha que sai mais forte, com mais pressão, tem bolinha que não sai com tanta pressão, Vamos ver, não danificou muito, rapaziada, agora eu vou colocar esses dois baguizinhos aqui, Bora no modo rajada, rapaziada, Modo rajadão, troca, coloca o replay aí, editor, Tá, pega, rapaziada, ficou intacta, só os baguizinhos de gel que grudou, Bora rajadão de novo, Rapaziada, eu vou deixar a câmera perto de, vou, vou deixar a câmera perto dos alvos, Vou deixar a câmera bem aqui, ó, Bora ver como que, que vai cair, troca, Vou deixar a câmera bem aqui, Ah, pega, troca, Essa cena eu quero ver, hein, Caiu, Rapaziada, do céu, As bolinhas vai muito rápido, As bolinhas acabam muito rápido, Cê é louco, Ó, como ficou aqui a cadeira, troca, Onde tava os alvos, Mano do céu, Tinha um cachorro ali, acertei ele também, Ele foi pra casinha dele, Vamos ver onde que ele tá, Ele tomou uns tiros de mim, rapaziada, Ó lá, ele tá com medo, Ele tá com medo, rapaziada, Bora dar um susto nele, Bora dar um susto nele, Ver qual que vai ser a reação dele, Rapaziada, não faça isso em casa, Que é maldade, mano, Vou fazer só pelo entretenimento, Ele ficou assustado, rapaziada, Rapaziada, não faça isso em casa, Mano, é maldade, Tô fazendo isso, Pra enterter vocês, Mano, mas não faça em casa, Não atira no cachorro, No gato, Fechou, rapaziada, Só fiz na brincadeira aqui, Mas nem acertou, Ah lá, ele correu, Tropa, Ele correu, Mano, Rapaziada, Quem gostou do vídeo, Deixa o like, Se inscreva no canal, Já comenta aí, Se vocês querem mais vídeos, Carminha, Tamo junto, Até o próximo vídeo,